Mas quando que esse rapaz chegou? Dois dias. E o que que ele quer? Conhecer o filho. Bom, até é uma coincidência você falar sobre isso agora, porque o Francisco esteve aqui me visitando, acabou de sair. Ele quer só conhecer o menino? Veja bem, Alex. Ele tá se sentindo culpado, cheio de remorso. Ele se emocionou tanto quando eu contei pra ele tudo o que aconteceu. Esse rapaz abandonou a minha filha no momento que ela mais precisava de apoio. Você disse isso pra mim, Olivia, e os seus amigos também. Eu sei. Eu também disse isso pra ele, mas... Eu senti... Eu senti que ele se arrependeu. Ele foi sincero, entende? Tô preocupado. Ouça o que ele tem pra dizer. Ele... Ele é um homem muito rico. É jovem ainda. Ele... Ele pode ajudar tanto o Francisco. Ele pode garantir um belo futuro pra ele. Ele não... Ele não vai querer tirar esse menino de mim. Não. Não pensa assim. Não... Não pensa que ele vai tirar o Francisco de você. Pensa que ele vai ajudar o Francisco. Ele... Ele pode... Fazer como pai o que você não teve condições de fazer como avô. Tudo o que o Francisco precisa, Olivia, é de amor. E ele tem amor. Não há nada no mundo, nem ninguém, nem ninguém, que ame mais o meu neto do que eu. Eu sei... Alex... Tudo... O que ele quer nesse momento é conhecer o filho. Você não acha que ele tem esse direito? Tem. Tem. Mas o que que o Francisco vai pensar? Ele é uma criança. Pra ele, até hoje, é como se o pai não tivesse nunca existido. Agora chega esse rapaz e diz, eu sou seu pai. E pronto. Já tudo resolviu. Não é assim? Não. 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 Não é assim. Eu preciso de um tempo. Eu preciso... Conversar com o Francisco. Preciso... Preveni-lo.